Fala galera, aqui é o Bucky e finalmente aí o episódio 8, o último episódio de Demon Slayer, a quarta temporada com seu arco maravilhoso do treinamento dos Hashiras, ele está intitulado Episódio 8, os Hashiras se unem, é isso mesmo galera, como eu falei para vocês desde antes de estar lançando aí essa nova temporada, teremos aí poucos episódios, então aí foi oito episódios, se fosse baseado 100% no mangá teremos apenas três episódios, que seria dois capítulos a cada episódio, porque esse arco aí galera, no mangá tem apenas seis capítulos, então assim seria muito poucos episódios para a quarta temporada com esse arco, então por isso que tem coisas que não aconteceram aí no mangá e colocaram no anime E galera, é muito, muito interessante porque teremos uma hora de duração desse último episódio e foi vazado várias, várias, várias imagens aí desse último episódio e obviamente como já terminamos aí o episódio 7 de Muzan, Kibutsuji e também aí o Buayashiki, o líder do Caçadores de Demônios, eles se encontraram pela primeira vez com Muzan invadindo o território dos Caçadores de Demônios, e se a gente perceber galera, aí até nesse último episódio, todos aí estão em cada um canto, somente Ita, Genya, Sanimi e também aí Tanjiro, eles estão os mais próximos assim entre eles, e no caso os outros Sashiras e outros caçadores estão bem distantes, então possa ser aí, possa ser que pelo título que temos, eu não posso falar também muita coisa porque eu já li o mangá, possa ser que temos aí uma luta entre Muzan e também aí Tanjiro, porque também é isso que foi vazado nessas imagens, que Muzan aí reencontra Tanjiro e eles começam aí a lutar, não só ele, mas também todos os Sashiras, e lembrando que isso é o pontapé inicial para um dos últimos arcos maravilhosos de Demon Slayer que temos, que é o arco do castelo do infinito, porque Muzan, ele poderia mandar aí as três luas superiores que são muito fortes, ele quis pessoalmente estar naquele local aí, até mesmo por conta da Nezuko, porque ele não sabe onde está Nezuko, a intenção maior dele não é nem encontrar os caçadores ou o Boyashik, a primeira intenção dele é encontrar Nezuko, o Boyashik está ali na segunda posição, então por isso que ele invadiu lá o local dos caçadores de demônios, e galera esse episódio ele vai sair a meio dia e meio na Crunchyroll, aí vocês me perguntam, Bucky, beleza vai sair na Crunchyroll e outros locais aí que vai estar passando, bom vou passar para vocês agora, é só anotar aí galera, os aplicativos, X Animes, outro aplicativo, Homura Animes, o próximo, Anime TV, o próximo, Animes Brasil, o próximo, Tomato, e o último que eu gosto bastante, Giganima, todos nesses locais vai estar disponível o último episódio de Kimetsu no Yaiba, bom galera, eu quero que vocês deixem seu like, comenta aí qual a expectativa para esse último episódio de Demon Slayer, se você assistiu, se você vai assistir, e qual é o seu personagem favorito aí, principalmente desse arco aí, do treinamento dos Hashiras, um personagem que eu gostei bastante, gostei bastante da interação deles, foi do Banai Guru, o Hashira da Serpente, ele se interagiu bastante nesses últimos episódios que tivemos dos treinamentos dos Hashiras, na descrição galera, vou deixar aí meu Instagram no canal e meu Instagram pessoal, e também galera, meu grupo oficial do WhatsApp do canal do Bucky, lá você pode falar sobre animes e divulgar também o seu conteúdo, bom galera, falado tudo isso, eu vou ficando por aqui, um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e tchau tchau galera!